É qualidade pra apaixonar os corações Me conhece direitinho Sabe o meu ponto fraco Sabe me atingir Você tá bem com outra pessoa Tá beijando e tirando tua roupa Pelo visto foi fácil me esquecer Mas não deixa eu ver Se eu reagir os seus históricos Manda áudio embriagado Vem ver na segunda-feira Me bloqueia Me bloqueia Se eu reagir os seus históricos Manda áudio embriagado Vem ver na segunda-feira Me bloqueia Me bloqueia Um lado meu te quer e o outro te deseja Em nome de Labela Bijoqueiria Porto Brasil Bora meu patrão Fabrício Fortência Manda áudio embriagado Me conhece direitinho Sabe o meu ponto fraco Sabe me atingir Você tá bem com outra pessoa Tá beijando e tirando tua roupa Pelo visto foi fácil me esquecer Mas não deixa eu ver Se eu reagir os seus históricos Manda áudio embriagado Vem ver na segunda-feira Me bloqueia Me bloqueia Se eu reagir os seus históricos Manda áudio embriagado Vem ver na segunda-feira Me bloqueia Me bloqueia Um lado meu te quer e o outro te deseja Diego Soni, Moura da Nova Tony Soni, Itairi Alô, Roger Cedês Vitor Cedês é o nome do homem Moura meu patrão virou o bar Vem a galera que está pipoca Oficina Oquente Bota Filipe Divulgações do Rei O Swing do Índio Eita, Jorgui Isso aqui é que é uma leiada de forró Pra tocar no paredão Ô, bicho bom É forró no interior Não tem coisa melhor É pra lá que eu vou Lá o povo é forroseiro E gosta de doza forró Se tem mulher bonita Nós arrocha o nó Ô, bicho bom É forró no interior Não tem coisa melhor É pra lá que eu vou Lá o povo é forroseiro E gosta de dançar forró Se tem mulher bonita Nós arrocha o nó Vou arrochando Acelerando Pense no forró fuleiro O povo quer mexer E não pode parar É sem tirar de dentro Que é pra não dar tempo correr Vou arrochando O Swing do Índio Pense no forró fuleiro O povo quer mexer Melhor Eu nasce o CD agora Cai é no forró Toca na churrasca E a pedinha J.G.S.O.R.D.7 CDS Davi dos Modos Paredão Força Oh, bicho bom É forró no interior Não tem coisa melhor É pra lá que eu vou Lá o povo é forroseiro E gosta de dançar forró Se tem mulher bonita Nós arrocha o nó Oh, bicho bom É forró no interior Não tem coisa melhor É pra lá que eu vou Lá o povo é forroseiro E gosta de dançar forró Se tem mulher bonita Nós arrocha o nó Vou arrochando Arrochando, acelerando Pense no forró fuleiro O povo quer mexer E não pode parar É sem tirar de dentro Que é pra não dar tempo correr Vou arrochando, acelerando Pense no forró fuleiro O povo quer mexer E não pode parar É sem tirar de dentro Que é pra não dar tempo correr E o sanfoneiro Puxa o fule E quando toca o qualidade A mulher nada se sacode Forró no meio do mato Não tem coisa melhor Bora todo mundo agora Cai no forró E o sanfoneiro Puxa o fule E quando toca o qualidade A mulher nada se sacode Forró no meio do mato Não tem coisa melhor Bora todo mundo agora Cai no forró Forró de qualidade, toca piçô de coranga, LPS cortezas, cortezas do racha, carreira TRR, eita, toca filha de divulgações, olha aí o gol da carrosa, paredinha do magui, olha o caminhão do Hulk toca na qualidade. Forró de qualidade pra tocar no paredão, swing do índio, foi, liga o flash do celular, liga o flash do celular, só quem tá solteiro, só quem tá... Liga o flash do celular, putaria, começa agora Namorar pra quê? Se é disso que a gente gosta Namorar pra quê? Se é disso que a gente Quem tá casado, fica em casa e os solteiros comemora E é tchau pra quem namora, e é tchau pra quem Eu tô num baile, eu tô curtindo arrudeado de gostosas E é tchau pra quem namora, e é tchau pra quem Quem tá casado, fica em casa e os solteiros comemora E é tchau pra quem namora, e é tchau pra quem Eu tô num baile, eu tô curtindo arrudeado de gostosas E é tchau pra quem namora, e é tchau pra quem namora Toca meu amigo Rayone, olha o céu tá servindo Jair, solta a fé do pão, nigo, frança, cerveja, joia Liga o flash do celular, liga o flash do celular Só quem tá solteiro vai, só quem tá Liga o flash do celular, putaria, começa agora Namorar pra quê? Se é disso que a gente gosta Namorar pra quê? Se é disso que a gente Quem tá casado, fica em casa e os solteiros comemora E é tchau pra quem namora, e é tchau pra quem Eu tô num baile, eu tô curtindo arrudeado de gostosas E é tchau pra quem namora, e é tchau pra quem Quem tá casado, fica em casa e os solteiros comemora E é tchau pra quem namora, e é tchau pra quem E eu tô num baile, eu tô curtindo arrudeado de gostosas E é tchau pra quem namora, e é tchau pra quem namora Paredinha bandolera, paredinha bandolera Valdar e sol, bora meu patrão Marcelão, homem da nobre Churrascaria Pedrinhas, toca no palio do jantim Paredinha de frutas, paredão do gostinho do Lava Jato Eita, Felipe Iversão, de Nelhão Couto É o Delhão, foi do melhor consulso Puxa o fôleibidez, forró de qualidade O swing do índio tá aqui em Jardim Eita Ela parou a vaquejada Diz aí Chocou a tensão do vaqueiro Orra De calça e bota colada E o decote traiçoeiro Valdar mandou botar uma mesa na frente do paredão Dançando o forró, levantando o poeirão Vira cachaça pura, tira gosto de caju Falou na minha cara, hoje a noite eu quero tu Jogou o vaqueiro na cama do amor Fez erro de palhaça, sentou e galopou Zoando, subindo e o vaqueiro falando Vai, recebe, trabalhando Valdar jogou o vaqueiro na cama do amor Fez erro de palhaça, sentou e galopou Zoando, subindo e o vaqueiro falando Vai, recebe, trabalhando Doca, Felipe, divulgações do rei Paredão do gosto e traga jato Eita, caminhão do Hulk Ela parou a vaquejada Chocou a tensão do vaqueiro De bota e calça colada E o decote traiçoeiro Valdar mandou botar uma mesa na frente do paredão Dançando o forró, levantando o poeirão Vira cachaça pura, tira gosto de caju Falou na minha cara, hoje a noite eu quero tu Jogou o vaqueiro na cama do amor Fez erro de palhaça, sentou e galopou Suando, subindo e o vaqueiro falando Vai, recebe, trabalhando Jogou o vaqueiro na cama, babou Fez erro de palhaça, sentou e galopou Suando, subindo e o vaqueiro falando Vai, recebe, trabalhando Jogou o vaqueiro na cama, babou Fez erro de palhaça, sentou e galopou Suando, subindo e o vaqueiro falando Vai, recebe, trabalhando Isso aqui é que é forró De qualidade Eita, forró, santa, show Toca no céu, tá trevindo Pai, não sei noção A moche é ríper Com a reza e com os mestres todos Qualidade é qualidade Preparar, mozão Se liga só Vou te fazer mexer o corpo Balança gostoso Vem aqui, mozão Vem! E bum, 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 bum Que balance Eu já tenho as manhas De fazer jogar Jogarabum, jogabum, jogabunda E joga bunda, joga bunda Joga bunda, jogabunda Olha o forró Jogabum, 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 jogabunda Joga-bum, 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 joga-bum Diego Son de Morada Nua Doni Son de Tairi Eita, meu paizão, Josi, joga sete stories J.G. Salô e Barberia tá comigo, segura o forró Movimento louco, validade de novo Prepara, mozão Por quê? Vou te fazer mexer o corpo Balança gostoso, vem aqui, mozão Bum, 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 bum Que balance, eu já tenho as manhas Que fazer jogar Joga-bum, joga-bum, bum, bum, bum Joga-bum, 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 joga-bunda Joga-bum, joga-bum, joga-bunda Joga-bum, joga-bum, olhe o balanço E joga-bunda, joga-bunda Joga-bunda, joga-bunda E eu já tô, tô ficando doidão Com essa bebezinha do rapão E desse jeito o pai não aguenta não Tá me obrigando a chegar na pressão E eu já tô, tô ficando doidão Com essa bebezinha do rapão Desse jeito o jojo não aguenta não Tá me obrigando a chegar na pressão É só cadu, 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 cadão 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 É só cadu, cadu, cadão Cadu, cadu, cadão Cadu, 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 cadão Com a bebez Cadu, cadu, cadão É só cadu, 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 cadão E eu já tô, tô ficando doidão Com essa bebezinha do rapão Desse jeito o Jojo não aguenta não Tá me obrigando a chegar na pressão E eu já tô, tô ficando doidão Com essa bebezinha do rapão Desse jeito o Jojo não aguenta não Tá me obrigando a chegar na pressão E é só catu, 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 catão Catus, 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 catu, catu, catão É só catu, 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 catão É só catu, catu, swing do índio É só catu, catu, catão Catu, 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 catu Catu, catu, catão É só catu, 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 catão Jardel do paredão de Jaguaruona Pensando em você O som da balada que você ouviu Era o som de TV Acredita que eu mudei Baby, por você mudei Então não viaja que eu tava na cachorrada Cê tava na minha soldada dizendo que eu envoei Tchau, catu, 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 catu Eu tava em casa pensando em você O som da balada que você ouviu era o som de TV Acredita que eu mudei, baby por você mudei Então não viaja que eu tava na cachorrada Cê tá muito emocionada dizendo que eu refuei Acredita que eu mudei, baby por você mudei O som do caniné, corpo das estruturas Palho do Manin, eita paredão dos manos Paredinha do Margui, toca qualidade Gol do Lourinho, Felipe de Vulgações, o rei Jota Gesson, filfil do palho, forrozeiro Paredinha de letruta Lambada de qualidade Pra tocar no paredão Chama da pressão O teu pai não me aceita em tua casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Teus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer e brasar no rolê Você não deu valor e nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já fui, deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que eu diga, eu não vou voltar Adeus curta a sua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos Tem cabra nessa noite, claro que tem Tem cabra nessa noite, bora Jorninho, hoje é nóis Tem cabra nessa noite, é por nossa conta, viz Tem cabra nessa noite, é claro filhas Olha aqui, tem cabra nessa noite 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 Cabra que mais não manda, mas fecha Mulher com muita friscula, mas fecha, meu velho Eita formazão, igualidade Digo assim, quando teus pais não me aceitem tua casa Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer e brasar no rolê Você não deu valor e nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já fui deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que eu diga, eu não vou voltar Adeus curta a sua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos Tem cabra nessa noite Tem, tem, tem Tem cabra nessa noite Com o céu tá pervido Tem cabra nessa noite Clipe divulgações Tem cabra nessa noite Olha aqui, tem cabra nessa noite Maredão do Gordino do Lava Jato Tem cabra nessa noite Tem cabra nessa noite J. Gesson Tem cabra nessa noite Tocamorina, Zafina, Cabedosa Paredão, Bicho Rico, Moradão, Patroso, Alguém Pedro, Vim de Atuz Vim de Sônia, Anacatim Italo, Cedês Pedro, Cedês Arde, Cedês Marrojudos do Paredão Café, Cedês Ivo do Paredão de Palhado Meu vereador José Luciano Marcílio Cid E aí filhas Joga a mãozinha pra cima Que a rede de qualidade vai começar E só quem tá feliz Joga a mão pra cima Vai, vai, vai Forró de qualidade ao vivo Verso Cedês E Jorge Produções É bom tocar no Paredão A entecedida Eita gol do Lourinho Olha que a farra começou Vai começar na putaria Lafitezinho com as bebezinha Me chama na pressão Tá todo mundo crazy Todo mundo louco Vai ter forró com o rei E a farra começou Vai começar a putaria Lafitezinho com as bebezinha Vai chamar na pressão Tá todo mundo crazy Todo mundo louco Vai ter forró com o rei Vem bebezinha Vem bebezinha Tá todo mundo nu Baby, um isque-rede-bu E quem não gostou, beijos pra tu Baby, um isque-rede-bu Jojo cantando forró Tá todo mundo nu Baby, um isque-rede-bu E quem não gostou, mil beijos pra tu Toca no céu, tá trevido Ei, Tartuzzi, o seu golpe próximo Esse aí é moral Jogar Gerson, meu rio do vale O forrós é o do Cari Olha que a farra começou Vai começar a putaria Papi, desi com as bebezinhas Foi chama na pressão Tá todo mundo crazy Todo mundo louco Vai ter forró com o rei E a farra começou Vai começar a putaria Papi, desi com as bebezinhas Foi chama na pressão Tá todo mundo crazy Todo mundo louco Vai ter forró com o rei E baby, um isque-rede-bu Jojo cantando forró Tá todo mundo nu Baby, um isque-rede-bu E quem não gostou, beijos pra tu Baby, um isque-rede-bu Jojo cantando forró Tá todo mundo nu Tá todo mundo nu Tá todo mundo nu Baby, um isque-rede-bu Big story Eu uso e recomendo O swing de qualidade Pra tocar no paredão Pra major de produções O rei do forró Traço CD Paredinha mais sabor Play CD Segura o pica aí Foda que eu vou brotar na preta Novinha, pega a visão Tipo das mania Estilo boladão Em menos de um minuto Vou te levar ao céu Vou te catucar Fazer o etel-el Eu vou brotar na preta Novinha, pega a visão Tipo das mania Estilo boladão Em menos de um minuto Vou te levar ao céu Vou te catucar Fazer o etel-el 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 Primeiro tu rebola Depois senta no pé Etel-el Primeiro tu rebola Depois senta no pé Etel-el Primeiro tu rebola Depois senta no pé Etel-el 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 Primeiro tu rebola Depois senta no pé Toca Jonathan Fora de caceteiro Paredão do golpido Lava jato Começou Paredão bardalada Torna qualidade Eita, parede a J.R. Fretes Olha a pressão Agora que eu vou botar na teta Novinha Pega a visão Tipo das mania Estilo boladão Em menos de um minuto Vou te levar ao céu Vou te catucar Fazer o etel-el Eu vou botar na teta Novinha Pega a visão Tipo das mania Estilo cachorrão Em menos de um minuto Vou te levar ao céu Vou te catucar E fazer o etel-el 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 E e e e e e Primeiro tu rebola Depois sentar no pé Etel-el E e e e e Primeiro tu rebola Depois cê tá no cléu Primeiro tu rebola Depois cê tá no cléu Primeiro tu rebola Depois cê tá no cléu Vai, vai, vai E é pra tocar no paladão Morave, King Story Esse tá comigo aí a versão E eu não aceito O que você me fez Você pensa que é fácil Dizer acabou E tchau E olho no olho Coração acelerar Veja nossos filhos Você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Com você perto de mim Vai, 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 vai Bairro sem noção Páginas, frases do som Com motivo Vitor, cd's Eita turma forroceira do incô Direito, cd moral Judi da mídia, cd's Eita turma forroceira do 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 cd's Vem jogando pro todo mundo do barilhão Vem jogando pro todo mundo do barilhão Arregaça! Forró de qualidade! Em nome de GCD E Jorginho! Qualidade, a banda que estremece o paredão Olha esse pedal na cara Esse swing Qualidade, a banda que estremece o paredão Olha esse pedal na cara Esse swing, irmão J.P. Bola, Anglo! Vem jogando pro todo mundo do barilhão Vem jogando pro todo mundo do barilhão Jogando pro todo mundo do barilhão Vem jogando pro todo mundo do barilhão Agora tá cá Olha o swing Olha o forró Vem jogando pro todo mundo do barilhão Vem jogando pro todo mundo do barilhão Vem jogando Rafael Central do Cimento, o melhor do mundo Do todo mundo do barilhão Vem jogando pro todo mundo do barilhão Toca na carreta mais famosa do Brasil Carreta do Bode Ei, vai, 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 vai Forró de qualidade ao vivo Pra tocar na paretinha fora da lei Loja Virtual Estrancone O que ninguém sabe, ninguém estraga Ei, o que ninguém sabe, ninguém estraga O que ninguém sabe, não atrapalha E o melhor da vida tá nos bastidores Rafa Almeida tem mais de um milhão de amores Boa Tapa Mudei Forró de qualidade, dá-se o CD Vida no Falcão, Ronaldo Máquinas Vale o Falcão, Jordi Eu sou o Falcão, me calado pra ninguém saber Com minha cara de sócio não queira se envolver Eu sou o cote do prazer Eu sou o cote do prazer O que ninguém sabe, o que ninguém sabe E o melhor da vida tá nos bastidores Por isso eu tenho mais de mil, diz E minha cara de sócio eu escondi que ela é safada Cara de sócio eu escondi que ela é 50% em ó É da cachorrada Bora meu parceiro Mateus e NR Empreendimentos tamo junto, mercadoria Da cara de sócio eu escondi que ela é 50% em ó Bora Leandro Ele é outro serviço É da cachorrada Forró de qualidade, toma no paredão Em nome de Jordi Faça o CD Olha a ofícia, olha pro Brasil Eu sou o Falcão, me calado pra ninguém saber Com minha cara de onselmo divulgações Eu sou o cote do prazer Diz Sou o cote do prazer E o que? O que ninguém sabe O que ninguém sabe E o melhor da vida tá nos bastidores Rafael Almeida tem mil ó Minha cara de sócio eu escondi que ela é safada Minha cara de sócio eu escondi que ela é 50% em ó É da cachorrada 50% em ó Bora meu patrão Mateus e Ruda Eu descobri que ela é safada Minha cara de sócio eu escondi que ela é 50% em ó E não do Nicolas Marore É da cachorrada Rafael Central do Cimento Maredão do Leandro Eita farra seu Marando Olha a pegada aí Da lupa não forró de qualidade Romão do Máquinas Central do Cimento Cadu da Mídia Vamos lá Vai Sucesso novo Qualidade E no beat Jorge Produções Pra tocar no Varedão Olha a pressão Forró de qualidade Olha o que? Eu chamei na namorada pra dar uma volta na praia Tomaram uma água de coco, no uísque eu tato A vela saiu pra ir no banheiro Eu desci pros paredões lá e encontrei uma louraça que descia Eu chamei minha namorada pra dar uma volta na praia Tomaram uma água de coco, no uísque eu tato A vela saiu pra ir no banheiro Desci pros paredões lá e encontrei uma louraça que descia até o chão Ela foi me buscar, foi só tava na cara Disse que ia embora e que eu não valia nada Ela foi me buscar, foi só tava na cara Disse que ia embora e que eu não valia nada Vai tatá, pra vai jorri Garota abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão Garota abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, foi no forró Garota abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão Garota abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Pra tocar na carreta RR Foca seu vozinho Eita! Jogerson, load CD Olha eu chamei minha namorada pra dar uma volta na praia Tomaram água de coco Whisky ou cato, a Bela saiu pra ir no banheiro Os paredões lá encontrei Olha o forró Eu chamei minha namorada pra dar uma volta na praia Tomaram água de coco Whisky ou cato, a Bela saiu pra ir no banheiro Jogê foi pros paredões Com a louraça que descia até o chão Ela foi me buscar Foi soltar a barna cara Disse que ia embora Eu não valia nada Ela foi me buscar Foi soltar a barna cara Disse que ia embora E que eu não Vai chata! Marla Garoto abandonado na Bahia Capitão de areia Capitão de areia Capitão كم Garoto abandonado na Bahia Capitão de areia Mudan Zero CD Jovem Produções Arочa Marlon adorado na Bahia Capitão de areia Capitão de areia Parê já Marlo Marlen Arlo Capitão de areia Capitão de areia Sucesso novo do forró de qualidade Caiu sua surda É nossa, é nossa, caroto Aqui é uma canetada Eita, porroção Vai tocar no paredão Toca, pio, pio do quadro forrozeiro Felipe, divulgações Paredão do gordinho da mochaca Forró de qualidade ao vivo Pra tocar no paredão Bora botar, galera, pra dançar, Jorginho E eu digo assim, o quê? E saiu a noite dessa para dar uma voltinha Passei na casa dela pra dar uma lavadinha Quando cheguei lá, foi aquela confusão A droga da mulher não quis abrir a porta não Mas toque Toque, 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 toque E toque, 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 toque E toque, 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 toque Feito é voltar lá pra casa da mulher Toque, 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 toque E toque, 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 toque Toque, 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 toque O jeito é voltar lá pra casa da mulher E peguei minha motinha e fui logo pro gabaré Quando cheguei lá, eu tinha mais mulher Agora todo mundo vai ter que dar no pé O jeito é voltar lá pra casa da mulher E toque, 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 toque Toque, 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 o jeito é voltar Toca, menés Eita, carrabo, faque, forró, dá-se ler É desse jeito que nós vamos ganhar as vaquejadas do mundo Amanhecendo o dia e nós cantamos forró de verdade Vai, bota mais uma, Alvin, vô Aqui é que é uma verdadeira aula de forró Forró de qualidade na pegada ao vivo Bota pra você Tome, toque, 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 Felipe, divulgações Jardim, toca no palo, né Jardim? Tá cheio de rapariga, querendo meu dinheiro, diga Vim de tudo, mas saí no desmonteiro Tá cheio de rapariga, querendo meu dinheiro Eu fiz de tudo, mas caí Olha, tá cheio de rapariga, querendo meu dinheiro Fim de tudo, mas caí no desmonteiro Tá cheio de rapariga, querendo meu dinheiro Eu fiz de tudo, mas caí no desmonteiro É bom demais o chamego de uma quenga Gente sim, menina, seu jeito de amar É sempre assim, quando pega ela se dona É mesmo leviana, o seu jeito de Olha, tá cheio de rapariga, querendo meu dinheiro Meu dinheiro, meu dinheiro, meu dinheiro Porra, tá cheio de rapariga, rapaz Rapaz, isso aqui é uma lapada e com chuva não é melhor Olha, tá cheio de rapariga, querendo meu dinheiro Eu fiz de tudo, mas caí no desmonteiro Tá cheio de rapariga, querendo meu dinheiro Fim de tudo, mas caí no desmonteiro E não vou cair nessa tal de lei seca Já contatei o motorista Pega fogo, fogo Já contatei o motorista Olha, não vou cair nessa tal de lei seca Em lei seca, em lei seca, diga Não vou cair nessa tal de lei seca Já contatei o motorista e uma besta E hoje eu vou beber, vou ficar porra enjoado E o meu motora já tá com o carro lotado Hoje eu vou beber, vou ficar porra enjoado O meu motora já tá no carro lotado Eu bebo no roteco Eu bebo no gabarim Eu bebo na moçada Eu bebo que ria Eu bebo lá na praça Eu bebo até em pé Bruno Souza Bebe de graça Estourado com o cara de mulher Vai! Bebo com a moçada Eu bebo que ria Eu bebo que ria Eu bebo lá na praça Eu bebo até em pé Jorte bebo de graça Estourado com a mulher Não vou cair Essa tal de lei seca Já contatei o motorista Eita forrozão Forró de qualidade Mostrando como se toca forró Não vou cair Essa daqui é a galera do sítio do Góis Chega, se penera Alô, Iago Cabelo Moroné do L.A. Casa Show, tamo junto, meu patrão Eita forrozada Vai tocar na parede É fora da lei Loja virtual Estadigone Olha, pega, olha o sumir E do V10 E liga o paredão Bota pra atorar Nas trefas e mil Mas o real pode contar Liga o paredão Bota pra atorar Nas trefas e mil Mas o real Olha aqui Liga o paredão Bota pra atorar Nas trefas e mil Mas o real pode contar Liga o paredão Bota pra atorar Nas trefas e mil Mas o real E o gay Olha, quarenta Correta Doze subão Quarenta bateria Meu grave tava no chão Quarenta correta Doze subão Quarenta bateria Meu grave tava no chão Juntei minha mensada E eu fiquei até Sem me divertir Quando me denunciaram Aí a playboyzada Me dizia assim Para de tocar Para de tocar Para de tocar Porque os homens vêm Para de tocar Para de tocar Para de tocar Porque os homens vêm Para de tocar Para de tocar Para de tocar Porque os homens vêm aí E liga o paredão Bota, bota aqui, bota aqui Bota, bota aqui, bota Tome forró, liga o paredão Chuva abençoada por Deus Vai, olha aqui Liga o paredão Bota, bota lá Mas liga o forró desse, Jordi Até debaixo d'água é gostoso Vai, B10 Eita, forró, sim Forró de qualidade, é o clima do bachiru O meu bila marcava a hora pra fazer amor Ai, 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 minha mulher aperreia Conteiro desce, já dá seis e meia Aí ela grita, que é tanta vulcaria Fez a beira roxa, dá um agonia Saiu pra rua, que é tanta baixaria Só de imaginar E ele marca a medida É tanto sobe e desce E sobe e desce na rua O bodeiro sobe Caso o bodeiro desce, nega E sobe e desce E sobe e desce na rua O bodeiro vai, Melqui Vai, Melqui Olha que é tanto sobe e desce Volta pra fud, ei Galera, gostei da Juazeiro na final Parabéns, viu? Tamo junto Eita! Eu virava cara e vim a fazer amor Ai, 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 minha mulher a perreia Monteiro desse, cata-se e meia Aí ela grita, tanta bacharia Fez aquela roxinha, sinta uma agonia Saiu pra rua, tanta bucaria Só de imaginar, ei E ele marca a medida Tanto sobe e desce E sobe e desce na rua O pondeiro sobe, casa o pondeiro desce, nega E sobe e desce E sobe e desce na rua O pondeiro sobe, casa o pondeiro Bora que é tanto que, tanto que, tanto que, tanto que, tanto que Tanto sobe e desce, tanto, tanto, sobe e desce Tanto, tanto, sobe e desce, tanto, tanto, sobe e desce Tanto, tanto, toca, me desce Eu quero ir pro forró Pra bagaceira, sexta, sábado e domingo Segunda-feira eu quero ir pro forró Pra bagaceira, sexta, sábado e domingo Eu quero ir pro forró, nem que seja de carona Eu e o maio sagarrado com duas donas Eu quero ir pro forró A camisa estourou pra nascer E o Jorge nasceu pra estourar O melhor do Brasil Minha carona é aquela do piu-piu O meu forró é o melhor do Brasil Minha carona é aquela do piu-piu Mas a minha mulher gostava Quando ele batia, quanto mais ela apanhava Mais ela dizia, minha mulher gostava Eita, Pedro, cantou, velho forrozeiro Olha que bata, nega Pode bater, bata com força que eu não sinto doer Cheia de manias Toda dengosa Toda dengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Olha com esse teu dedo, faz o que quer de mim Dormindo meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te beijar Você não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajuda a segurar Essa barra quer gostar de você Olha o forró Dig, 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 dig Eita Dig, 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 gig E a rosa vermelha é meu bem querer A rosa vermelha é meu bem querer A rosa vermelha é meu bem querer Olha que eu lê mulher rendeira, vou lê mulher renda Sim a fazer renda que eu te ensino a namorar Vá namorar, vá navegar Da água dessa fonte que está sempre a cantar Menina vai correr, vai fazer chuva, chuva Vá água mole, pedra dura, sempre bate até que fura Até que fura E no meu banco você tem que navegar Sim, vá navegar, navegar sempre é preciso O que sempre é preciso, meu amor, vamos remar Contra a maré, contra tudo que vier Contra a cruz e a espada, não fique desesperado E meu amor eu vou te dar Olê, 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 olá Entra a cruz e a espada, não fique desesperado E meu amor eu vou te dar A rosa vermelha é meu bem querer A rosa vermelha e branca eu hei da maré A rosa vermelha é meu bem querer A rosa vermelha e branca eu hei da maré Puxa, Mendes Eita, gasteiro, regou de forró Aí, todo tempo pra dançar comigo é pouco Mas eu só gosto é da sala de reboco, Mendes Puxa, meu filho Volta mais um ao vivo Eita, gasteiro, regou de forró Eita, gasteiro, regou de forró